O corte de meio ponto percentual na taxa básica de juros a Selic tem pouco impacto no bolso do consumidor. Segundo os especialistas, o efeito é mínimo para quem compra a prazo ou usa o cheque especial para fechar as contas no fim do mês. Sabe aquelas letrinhas miúdas que ficam escondidinhas nas placas de preço das mercadorias? Esse monte de números e siglas são os juros embutidos no valor da prestação. Joelma aprendeu a ler todas elas com muita atenção. Eu comprei uma televisão e não vi os juros. Aí depois eu não sei. Quantas televisões você pagou no preço de um? Três. Três televisões. Aí por isso que agora eu olho direitinho porque senão não tem como. A gente sai perdendo. E o consumidor brasileiro precisa ficar atento mesmo. Ele paga os juros mais altos do planeta nas compras a prazo, com cartões de crédito, em empréstimos e no cheque especial. Cenário que nem os cinco cortes consecutivos na taxa básica da economia brasileira conseguiu reverter. Hoje a Selic é de 8,75%, a mais baixa da história. A gente não vê esse juro caindo tanto que nem eles falam. Lucildo tem razão para estranhar. Nos últimos seis meses a Selic caiu quase 33%, enquanto os juros médios cobrados do consumidor recuaram pouco mais que 4%. Com o corte de meio ponto na taxa básica de juros, usar mil reais do cheque especial por 20 dias ficou apenas 27 centavos mais barato. Na compra da geladeira financiada em 12 meses, a economia é de pouco mais de 4 reais. A cozinheira que quer trocar de aparelho esperava mais. Acho pouco. Devia baixar mais, né? Dentro da parcela da geladeira que Dona Maria do Socorro pretende levar, o banco calcula o valor da Selic, os impostos cobrados de operações de empréstimos, os custos com funcionários e agências, o lucro do banco e o risco da inadimplência. O que os economistas chamam de spread bancário. A diferença de quanto o banco paga pelo dinheiro e quanto ele cobra para emprestar. Eu posso ser um consumidor que aplica o dinheiro, mas também usa o crédito. Então, enquanto eu aplico o dinheiro, eu recebo uma taxa pequena. Quando eu vou tomar crédito no mesmo banco, eu pago uma taxa muito alta. A variação é mais de 1.000% entre essas duas portas. Então, essa distorção é que faz com que o consumidor, então, pague muito caro na hora de tomar o empréstimo. Um outro fator que contribui para os juros serem tão altos no Brasil, segundo especialistas, é a falta de atenção do consumidor na hora das compras. A tentação das parcelas baixas e dos prazos a perder de vista ainda atrai muita gente para o crediário e acomoda o mercado às altas taxas. Eu vejo só o valor da parcela. Não vê o juros? Não, eu não vejo os juros. Para o vice-presidente da Associação dos Executivos de Finanças, quando o consumidor passar a comprar com mais consciência, quem praticar taxas abusivas vai ficar sem freguês. Antes de fazer o financiamento, pesquise muito, porque mesmo dentro do próprio banco, ele tem taxas de juros que variam muito, de cliente para cliente. E aquele que barganha, inevitavelmente, vai ter alguma redução de custo. Aquele que aceita passivamente, não se apercebe, não questiona, vai sempre pagar caro.